Divino Alves Diniz, de 33 anos, foi preso em flagrante. O motorista disse que não conseguiu parar o carro. Freiei o máximo que eu podia passar, infelizmente, sem palavras. O acidente aconteceu na avenida Nazareno Roriz, no setor Castelo Branco. Segundo testemunhas, Divino dirigiu o carro em alta velocidade, por isso não conseguiu parar o veículo a tempo. Discutei o grito, falei, vó do céu, corre que eu vou lá ajudar ela. Já vim ligando para o bombeiro. Ainda no local do acidente, o motorista fez o teste do bafômetro que acusou a embriaguez. O motorista vinha em uma velocidade tão alta que aqui no chão a gente percebe. A mulher foi atingida exatamente aqui. Olha só, ali no chão há marcas de frenagem, mas ele conseguiu parar o carro só lá na frente, a mais ou menos uns 15 metros de distância. Ali ele parou e desceu do veículo, xingava muito, segundo testemunhas. A mulher no chão, sangrando bastante. O homem ficou ali sentado, até que os populares conseguiram chamar a polícia e também uma ambulância. O resultado foi de 1,22 miligramas de álcool por litro expelido. Quatro vezes a mais do tolerável, que é de 0,33. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Urgências de Goiânia. Teresinha Laudelina Gonçalves, de 69 anos, teve várias fraturas pelo corpo. Eu só fiz o que a gente faz, o que é de prática, o primeiro socorro. Tentei fazer a imobilização do cervical dela e do braço dela, que eu vi que estava fraturado. No parabrisa, é possível ver a força com que o carro atingiu Dona Teresinha. Não deu prazo dele desviar, nem da dele, que se ele tivesse desviado dela, ele tinha subido no meio-fio. Aí ele pegou, ela trouxe de lá até aqui. Foi quando ele conseguiu parar, que ela caiu. Preso, o motorista Divino Alves tentou se defender e disse que havia tomado apenas uma cerveja. Acabei de beber agora, agora. Mas você sabe que beber e dirigir é crime. Pois é, estou criminoso. Mas você sabe que o carro atingiu Dona Teresinha.